Amigo E abriu no meu coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri tuas mentiras E o tempo todo fingiu e enganou Meu coração traído está chorando Lágrima de dor Canta aqui o da cama de motel Amigo, eu também estou assim Que me jurou de amor sem fim Também nem se me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muita coisa assim como Eu e você deixados na saudade Amigos, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai passar O mau tempo vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, a tempestade vai passar Valeu, Samuel Leve essa carta pra ela Leve essa carta pra ela Carteiro amigo Por que viver longe dela? Por que viver longe dela? Sei que não consigo Leve essa carta pra ela Leve essa carta pra ela Leve essa carta pra ela Meu coração sente a dor Ausente de quem ama Já não consigo dormir A saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Não sei se é o meu destino Ou será castigo Meu bem, volte para os meus braços Vem ficar comigo Leve essa carta pra ela Carteiro amigo Por que viver longe dela? Sei que não consigo Leve essa carta pra ela Carteiro amigo Por que viver longe dela? Sei que não consigo Ei, Jacobinho Daquele abraço Minha terra natal Ei, paixão Ofereço essa música especial Para minha esposa, Josiane Minha filha, Samara Cristiano aí Deus proteja vocês Um grande abraço Deus proteja vocês Um grande abraço Não adianta me pedir pra me sorrir Eu não consigo mais sorrir para ninguém O meu passado não me permite alegria O meu sorriso Se ao lado dela Se ao lado dela já existe outro amor Então me vem alimentar Então me vem alimentando a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir A alegria para mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar Pode notar que é um sorriso muito triste Não adianta eu sorrir para você Não adianta eu sorrir para você Porque o meu sorriso é tão triste Mas tão triste que eu não consigo sorrir para ninguém É paixão Vivia sempre alimentando a esperança Que ela Que ela um dia voltasse para mim Infelizmente ela já pertence a outro Minha esperança já encontrou um triste fim É muito triste eu viver pensando nela Se ao lado dela Se ao lado dela já existe outro amor Então me vem alimentando a esperança Eu alimento a minha triste grande dor E é por isso que eu não consigo sorrir A alegria para mim já não existe Quando aparece um sorriso em meus lábios Pode notar que é um sorriso muito triste O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me afrontando Eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu teu telefone? Que eu te ligo mas você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faço do amor um jogo Não faz de conta O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Eu não consigo te entender Talvez você esteja me afrontando Eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu teu telefone? Eu te ligo mas você nem liga Se não atende Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não passa de uma bandida Galera comigo Não faz de uma bandida Não faz de uma bandida Não faz de uma bandida Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faço do amor um jogo Não faz de conta Valeu galera, um abraço! É só paixão Numa noite de serenada Saí com meu violão Quando o amigo chegou e oiés Por favor, cante uma canção Daquelas canções de amor Daquele momento eu cantei Enquanto eu cantava a canção Confesso que também chorei Enquanto eu cantava a canção Confesso que também chorei Mas o motivo eu não sei Por que que este homem chorou Será que foi o seu amor Que partiu e nunca mais voltou Mas eu também já passei Por essa dor que você passa agora Quando o meu amor foi embora E até hoje nunca mais voltou Petraia, minha banda Uma noite de serenada Saí com meu violão Saí com meu violão Quando o amigo chegou e oiés Por favor, cante uma canção Daquelas canções de amor Daquele momento eu cantei Enquanto eu cantava a canção Enquanto eu cantava a canção Confesso que também chorei Enquanto eu cantava a canção Confesso que também chorei Mas o motivo eu cantava a canção Mas o motivo eu não sei Por que que este homem chorou Será que foi o seu amor Que partiu e nunca mais voltou Mas eu também já passei Por essa dor que você passa agora Quando o meu amor foi embora E até hoje nunca mais voltou Quando o meu amor foi embora E até hoje nunca mais voltou Quando o meu amor foi embora E até hoje nunca mais voltou Quando o meu amor foi embora Há muitos anos que vivemos separados Mas sempre tive uma esperança de voltar Mas você foi precipitada demais E decidiu o desquite realizar Não recusei porque eu sou um homem de verdade Eu assinei fazendo tudo pra você Mas confesso na maior sinceridade Nenhum desquite fazerá eu te esquecer Você já tem outro em meu lugar Eu te desejo a maior felicidade Enquanto eu passo o tempo todo a chorar Eu amanheço pelas ruas da cidade Seja feliz, muito feliz em sua vida Não se preocupe com a triste vida minha Você já tem seu luxuoso apartamento E esqueceu nossa casinha pobrezinha Por eu ser pobre você me abandonou Saiu em busca de uma vida confortada Mas como prova de um puro sincero amor Nossa casinha pobrezinha Até hoje está fechada Eu amanheço pelas ruas da cidade Eu amanheço pelas ruas da cidade Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol e a lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar em você Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão 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 Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol e a lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar e dividir Você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Vai um abraço especial Pra toda a galera de Piritiba Alô galera de Piritiba, aquele abraço Mulher, quando muito preocupado Com o que está entre nós acontecendo Você já não me olha como antes É sinal que o nosso amor está morrendo Nós dois na cama Já não tem mais nada a ver Os nossos beijos não tem o mesmo sabor O que rola Entre nós é fantasia O que rola entre nós é fantasia É simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de vez Já não dá mais pra segurar Vamos mudar nossas vidas É melhor nos separar Vamos terminar de vez Já não dá mais pra segurar Vamos mudar nossas vidas É melhor nos separar Arroz e a galera apaixonada Nós dois na cama Já não tem mais nada a ver Os nossos beijos não tem o mesmo sabor O que rola entre nós é fantasia É simplesmente a aparência de amor O que rola entre nós é fantasia É simplesmente a aparência de amor Vamos terminar de vez Já não dá mais pra segurar Vamos mudar de vez Vamos mudar nossas vidas É melhor nos separar Vamos terminar de vez Vamos terminar de vez Já não dá mais pra segurar Vamos mudar nossas vidas É melhor nos separar Vamos terminar de vez Vamos terminar de vez Já não dá mais pra segurar Vamos mudar nossas vidas O telefone tocou Olha eu fui atender Mas quando vi a voz Conheci que era você O telefone tocou Olha eu fui atender Mas quando vi a voz Conheci que era você Você falou Que ia voltar De novo pra mim Voltar pro seu lar Meu coração Meu coração Eu vou consultar Motivo por que Tem outra em seu lugar Um abraço Um abraço pra toda a galera De Itapira Multar Se bora Volta Grande O telefone tocou Olha eu fui atender Olha eu fui atender Mas quando vi a voz Conheci que era você O telefone tocou Olha eu fui atender Mas quando vi a voz Conheci que era você Você falou Que ia voltar De novo pra mim Voltar pro seu lar Meu coração Meu coração Eu vou consultar Motivo por que Tem outra em seu lugar Um abraço Um abraço pra mim Chicão do Estudo Arte Eu simplesmente não quero Que volte pra mim Quando eu te dei meu amor Você não me quis Disse que eu não merecia Seu amor Como eu queria Viu pra te fazer feliz Não insisti Sofrei também que fiz O mal que não lhe fiz Sem nem rancor E nem maldade Eu posso te ter Sem a mesma vaidade Sem orgulho De outra hora Cadê a tua beleza Por que que choras? Onde andará seus amores? Por que vive só? Dizem quem E por último E melhor Pode me procurar Se precisar Se precisar de mim Não foi desejo meu Te verá sim Agora é tarde Eu já tenho outro amor Mais um amigo seu Ainda sou Agora é tarde E eu já tenho outro amor Mais um amigo seu Ainda sou Arrocha, paixão Todos apaixonados Da minha Bahia Aquele abraço A galera de Pernambuco Eu simplesmente não quero Que volte pra mim Quando eu te dei meu amor Você não me quis Disse que eu não merecia Seu amor como eu queria Viu pra te fazer feliz Não insisti Sofrei tão bem que fiz O mal que não lhe fiz Sem nem rancor E nem maldade Eu posso te ter Sem a mesma vaidade Sem orgulho De outra hora Cadê a tua beleza Por que que choras Onde andaram seus amores Por que vive só Não sei quem rir E por último Rir melhor Pode me procurar Se precisar de mim Não foi desejo Não foi desejo meu Mais um amigo seu Ainda sou Mais um amigo seu Ainda sou Mais um amigo seu Mais um amigo seu Mais um amigo seu Ofereço essa música especial Para minha mãe Que curte meus seus erros Aquele abraço a todos os taxistas de Jacobina Um abraço de Samuel dos teclados para todos vocês Vamos simbora Boa noite Amor da minha vida Preciso ir Não posso demorar Pois já é tarde Eu moro muito longe Minha mãezinha Já está a me esperar Boa noite Dar um beijo e um abraço Porque não sei se eu voltarei Mais aqui Porque agora Vou te contar A minha vida Tor da verdade Porque eu não sei mentir Vou te contar Todo o meu passado Eu fui casado Mas não sou comprometido Se eu encontrar Alguém que vai me dar valor A quem merece Eu serei um bom marido Pois todos sabem Que fui bom pra minha esposa Tudo o que eu fiz Ela não agradecia Me enganou Pra conseguir o matrimônio Infelizmente Me fez tanta covardia Vamos embora Vamos embora Se você quer levar esse senhor Para a sua cidade Isso é legal 91232544 Fale com o Samuel dos teclados Vou te contar Vou te contar Todo o meu passado Eu fui casado Mas não sou comprometido Se eu encontrar Se eu encontrar Alguém que vai me dar valor A quem merece A quem merece Eu serei um bom marido Pois todos sabem Que fui bom pra minha esposa Tudo o que eu fiz Ela não agradecia Me enganou Pra conseguir o matrimônio Infelizmente Me fez tanta covardia Me enganou Pra conseguir o matrimônio Infelizmente Me fez tanta covardia Paixão Um abraço a toda a galera De Feira de Santana Aquele abraço Pode tocar meu filho Pode tocar esse CD Um abraço pra todos Chigano da Bahia Aquele abraço meu irmão Samuel e seus teclados A mais nova paixão do Brasil É pra se apaixonar 749116 9329 A rocha paixão Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momento que estivesse ao lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quem dera saber onde anda Quem dera saber de você Quem dera saber onde anda Quem dera saber de você Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me fez sofrer Onde andarás Como eu queria te ver Oh Deus Onde andarás Onde andarás Você Um abraço Um abraço pra minha amiga Meg Correa Lá de Firitiba Pessoal da Imoré Fiel Aquele abraço Eu já procurei na cidade Um novo amor Um novo amor para mim Que vivi a realidade O amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quem dera saber onde anda Quem dera saber de você Quem dera saber onde anda Quem dera saber de você Onde andarás Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me fez sofrer Onde andarás Como eu queria te ver Oh Deus Onde andarás Onde andarás Onde andarás Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me fez sofrer Onde andarás Onde andarás Como eu queria te ver Oh Deus Onde andarás Onde andarás Você Oh Deus Onde andarás Onde andarás Você Onde andarás E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto